As palavras do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me uniu e consagrou, me enviou, para anunciar ao mundo a libertação. Essas mesmas palavras que Jesus, entrado na sinagoga de Nazaré, no dia de sábado, é chamada para ler e ao final aplicada para sábado. Hoje, esta palavra que vocês acabam de ouvir, se realiza no meio de vocês. É o momento em que o Espírito toma de conta de Jesus, o consagra e o envia como o Filho de Deus para realizar o reino de Deus no meio dos homens. Esse é o momento também em que nós, olhamos, cada um de nós, sacerdotes, olhamos para o momento em que o Senhor nos chamou, nos deu a graça de, entre tantas propostas que o mundo oferecia a cada um de nós, nos deu a graça de escutar aquela palavra de Jesus, velho e sempre, nos deu a força, nos deu a força, a generosidade de seguir o Seu chamado e agradecidos também, de forma concreta, a perseverança e a graça da perseverança com que Ele nos marcou até hoje. Por isso, estamos aqui, hoje, como presbitero, unindo a toda a sacerdote, os segmentos que formam o povo de Deus, para primeiro agradecer a Deus, neste dia, o domo da Eucaristia e o domo do sacerdote. E, de um modo particular, cada um de nós, fechando os olhos, lembra um pouco, mesmo que rapidamente, a história do chamado de Deus na sua vida, a sua resposta, pede-lhe, então, também, das peças que marcam a nossa resposta, pela nossa fraqueza humana, pela nossa pequenidade, pela fragilidade com que nós somos, muitas vezes, marcados. Mas, apesar de tudo, nos ajuda a entender que Deus é amor e que esse Deus quis usar cada um de nós, quis nos chamar ao seu serviço, quis aproveitar a nossa vida para a salvação dos outros. E sentimos gravar sobre os nossos ombros, sobre os nossos ombros, essa grande responsabilidade. Deus podia salvar o mundo de muitos modos, de muitas maneiras, mas, em que ele optou, para passar através dos homens, apesar da própria fragilidade, da própria fraqueza, do próprio pecado, quis passar através de nós, para oferecer aos homens a salvação. Ser ministro de Deus é ser como aquele canto, que leva água, água subi, até matar as filhas de quem abre a torneira na sua casa. E sentimos como a graça de Deus não depende de nós, mas como é importante que a nossa disponibilidade permita aos outros de aproveitar a graça de Deus. E aqui somos como um momento de família, em que sentimos que é agradecido, sentimos que é importante tomar consciência da nossa responsabilidade, do nosso chamado, da nossa resposta, e pedimos também a Deus a graça da fidelidade. Pois, essa graça da fidelidade, é um dom que nós temos que realizar na nossa vida, mas, antes de tudo, temos que pedir a Deus como dom, graça, dádiva a Deus. E sentimos quanto são importantes para cada um de nós, aquelas palavras que Paulo refere e diz aos presbíteros, aos ancianos de Éfeso. Paulo voltava da sua terceira viagem, da Grécia, para Jerusalém. E parado no porto de Mileto, manda chamar os ancianos da igreja de Éfeso. E quando ele chega, diz a eles, todo o seu amor, o zero, o cuidado que ele tem de proclamar a palavra de Deus, e quase deixa com eles o seu testamento espiritual. Depois, no final, ainda os sofre, e diz que será a última vez que eles se encontrarão com ele. O jogo, o abraço, o acompanhamento até o navio, diz quanto aquele encontro marcou, não somente Paulo, mas também os ancianos de Éfeso, naquele encontro de Mileto. Mas o ponto alto, se vocês olham, e lêem os águas dos apóstolos ao capítulo 20, O ponto alto é o versículo 28, em que Paulo, olhando para os ancianos, dá o seu recado importante. Ele diz claramente, cuide de vós mesmos e de todo o pecado, que o Espírito Santo nos entregou, como guardiães, para apasentar a igreja de Deus, que ele adquiriu, por meio do sangue do seu próprio filho. O ponto alto é o discurso de Paulo a Mileto, Esse momento em que, é normal que Paulo, lembre-se, quantas vezes é o nome dos águas dos apóstolos, lembra os presbíteros de cuidar bem de todo o que é mal de Deus. Mas olha, nesse momento aqui, aos presbíteros, Paulo diz, Cuide de vós mesmos. É sempre interessante com Paulo, antes de dizer que cuide de todo o que vale, porque que cuide de vós mesmos. E o cuidado maior, diz na frase, é sempre dado a trindade santa. Sentir que nós somos realmente chamados a pastorear a igreja de Deus, o povo que não é nosso, que é de Deus, e que eles, Deus, adquiriu para si, pelo sangue do seu próprio filho, e que agora o Espírito Santo entrega aos nossos cuidados. É uma frase que, a presença da Santíssima Trindade, dá força, dá sentido, dá significado, dá autoridade, dá credibilidade ao nosso ministério. Mas nós precisamos cuidar de todo o povo de Deus, e antes de tudo, interessante, faz parte do testamento de Paulo, dizer, Cuide de vós mesmos, e de todo o remédio de Deus. Como é importante, por isso, cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, não somente pessoal, mas sobretudo da nossa saúde espiritual. Cuidar da nossa profunda ligação com o mistério da trindade. Entraram, pegaram-nos pela mão de Jesus, para olhar o mistério do Pai, que nos chamou, que nos amou, sentir a força de arte dentro de nós, do Espírito Santo, que Ele, o Filho, nos deixou, que o Pai, realmente, com o que o Pai, nos consagrou nesse ministério sacerdotal. Eu acho que hoje, nesse momento de família, cada um de nós, sempre quanto importante, recolomar, cada momento, a própria vida a serviço, da Igreja de Deus, do povo de Deus, do Reino de Deus. Por isso, essa frase de Paulo, o que o Espírito Santo, nos entregou, como guardiantes, para apacentar, o povo, a Igreja de Deus, que eles se adquiriam, como constante, do próprio Filho. é uma dignidade imensa, a qual nós somos chamados, é uma dignidade capaz, até de transformar, a nossa natureza humana, na medida que nos abrimos, ao mistério da Trindade, ao mistério do amor de Deus, do Seu perdão, na nossa vida, da Sua transformação, da Sua realmente graça, que nos sustenta, nos habilita, e nos faz, sobretudo, responder, com cada dia mais, e nos dar, ao Seu chamado. Daqui a pouco, juntos, nós iremos também, consagrar, os olhos santos, os olhos dos catacúmeros, com que são, tão ungidos, sobre os que entram, a fazer, um grande caminho, para se tornar, discípulos e missionários, do Cristo Cristo. O olho dos efeitos, que manifesta, a presença, a força, a graça, de Deus, no momento, da idade avançada, e da doença, e o olho do Cristo, com que nós, estamos chamados, seriamente, a conferir, a quem é, o Filho de Deus, pelo Fantasma, a quem se torna, a testemunha, do Senhor, o sacramento da Cristo, a quem se entrega, no sacramento da obra, para ser, realmente, ungidos, pelo Espírito Santo, e pelo poder. nós sentimos, que este momento, parte, realmente, da nossa vida, Deus exame, com nossa vida, de presbiteria, e agradecemos a Deus, pedimos, que este momento, permaneça forte, dentro de nós, com uma benórdia, com uma lembrança, com uma graça, para que possamos, cada vez mais, responder, ao chamado de Deus, com a fidelidade, que Ele nos pede, como se guardando o pé, juntos, renovar as nossas promessas. Filhos caríssimos, serenado cada ano, o dia em que, o Senhor Jesus, comunicou, o Seu sacerdócio, aos apóstolos, e a nós, querendo, renovar as promessas, que um dia fizestes, perante o vosso Cristo, e o povo de Deus, querendo, querendo, umir-vos, e conformar-vos, mais estreitamente, ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos, e confirmando os compromissos, do Sagrado Ministério, que levamos pelo amor de Cristo, assumir-vos, com muita alegria, em relação à Igreja, do dia da vossa ordenação sacerdotal, verão, querendo, que ireis ser fieles, distribuidores dos mistérios de Deus, pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia, e demais celebrações de dúvidas, seguindo Cristo, cabeça e pastor, não levarmos pela missão dos bens materiais, mas apenas pelo amor, aos seres humanos, e nós, caríssimos clientes, rezamos pelos nossos presbígios, para que o Senhor derrame profundamente, profundamente, os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros, do povo sumo sacerdotal, do Cristo, sumo sacerdotal, os conduza, aquele que é fonte da salvação, Cristo ouve-nos, Cristo atende-nos, e agora nós vamos também, presenciar, a sumição, livre e espontável, da vida sacerdotal, das condições do selicato, por dois, similaristas, já apólicos, e leitores, que ao longo deste ano, serão consagrados, de agosto, dia 20 de maio, e, até o final do ano, serão consagrados, prescindos, esse é o momento, em que eles, manifestam, de conhecer, a lei, que se levou na igreja, e assumida, como dono de Deus, e, e, respeitada, ao longo da própria vida. Vossa Excelência, e, Gloradíssima, do maior prozão, Senhor dos Padres, e de mais irmãos, em Cristo Jesus, tendo apresentado, requerimento, para receber a ordem, e, acordar, estando próximo, da Sagrada Ordenação, depois, de séria, atenção, diante de Deus, eu, José Alves, Pai, Pai, do maior prozão, do maior prozão, acima, de veneração, deste Espírito, sobre o juramento, que não sou impelido, antes de receber, a Sagrada Orden, com nenhuma atuação, ou violência, nem com qualquer terror, ao contrário, desejo, de sincera, e livre vontade, acreditando, que respondo, ao chamado de vida, declaro, e, finalmente, nesta Igreja Catedral, de Santa Lucia, de Mossa Europa, que conheço, todas as obrigações, convenientes, da Sagrada Orden, de amorecimento, os quais, quero, evidentemente, e, proponho, e, realmente, assumir, prometo, cumprir, os cultores, levo, para o Senhor, de Deus, o transcurso, de toda a minha vida, especialmente, afirmo, conhecendo, a totalidade, do seu avanço, a disciplina, do ser educado, e, recogar comigo, me detenho, da manutenção divina, a cumprir, com adequada disposição, abraçando, até a morte, Finalmente, prometo, com sinceridade, comedecer sempre, com ânimos, com o início, e reconformidade, com a palavra de Deus, e os seus sagrados campos, tudo quanto for, alternado, por dois superiores hierárquicos, e que exigir, a disciplina da igreja, dispõe, a dar testemunho, das livros evangélicas, através de palavras e obras, de tal modo, que, exercendo, tão altíssimo ministério, possa produzir, construídos, para o bem do povo de Deus, e, especiais, pobres, excluídos e marginalizados. Assim, com medo, assim, para os pobres, assim, como os jovens, este santo evangelho, que torno com as minhas mãos, e, portanto, com as orações de vocês, peço que Deus me ama. Queridos filhos e filhas, orai também, para esses dois jovens, e, e, para mim, para que eu seja fiel, a missão apostólica, confiando a minha fraqueza, e cada dia, realiza melhor entre vós, a imagem viva do Cristo, sacerdote, bom pastor, mestre, e servo de todos. Cristo, oh Deus, Cristo, amém Deus. Deus nos guarde, a todos, em sua caridade, e nos conduza, pastores e ofertas, a vida interna. Amém. Sim, sim. Na unidade, na união, com a unidade, com o povo de Deus, ao redor, o altar do Senhor, juntamente com o Senhor Cristo, Mestre e Calistia, peçamos ao Senhor Deus, que abençoe, os santos olhos, que serão dirigidos, nos sacramentos. Abençoe o óleo, dos enfeitos, o óleo, dos catecúmeros, e pela oração, concentratória, a consagração do óleo, do evangelismo. Com sincera verdade, e esse título, orante, não custam-nos, na oração, juntamente, com o Senhor Cristo, neste momento, treinamente, abençoe o óleo, dos enfeitos.